MÚSICA CALOBA LOBA! Olá pessoas, sou o Schwartz e revisa mais um Polygon Pocket. E pra começar esse Polygon Pocket eu vou falar de Star Wars Episódio 7. Nosso bom e velho Latino Review soltou muitas informações essa semana sobre essa continuação de Star Wars. A primeira que andou rondando por aí é que o Ian McJerry voltaria a interpretar o Imperador Popatini. Bem provavelmente como fantasma, mas a notícia mais recente sobre Star Wars Episódio 7 é que Ian McJerry voltaria a interpretar o Obi-Wan Kenobi. Também provavelmente como fantasma, porque quem já assistiu os filmes já sabe o fim que Obi-Wan Kenobi teve na série. E pra finalizar essa rodada sobre notícias de Star Wars Episódio 7, Hayden Christensen também estaria cotado para voltar. Ou seja, esse filme seria o verdadeiro baile dos enxutos dos Jedi. Olha, com todas essas notícias que estão rolando sobre o Episódio 7, eu já até prevejo o subtítulo do filme. Star Wars Episódio 7 e os fantasmas se divertem. Por que só vai ter fantasma nesse filme? Agora vamos falar um pouco de HQ. Vocês conhecem HQ Piada Mortal, né? Aquele clássico do Alan Moore. Em 2008 a HQ fez 20 anos e Brian Bollard, o cara que desenhou a HQ, deixou no ar aí uma suspeita de que o Batman teria matado o Coringa no final da história. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar nisso até hoje e isso também não tinha passado pela minha cabeça. Na minha cabeça o Batman e o Coringa ficaram rachando o bico e a história acabava ali. Pois bem, recentemente num podcast que o Kevin Smith mantém lá nos Estados Unidos, Glenn Morrison, aquele escritor maluco, careca, ele reiterou o que o Brian Bollard disse. Ele falou que tá na cara que o Batman matou o Coringa e que se você reparar bem na história, na hora que o Batman começa a dar risada, ele põe a mão em pessoas do Coringa e o letreiro de risada vai sumindo até parar de vez. Bom, eu só vou acreditar nessa história quando o Alan Moore confirmar isso, falar que não sim, o Batman matou o Coringa no final. Porque pra mim até então, aquilo lá termina com o Batman rindo junto com o Coringa, mostrando que o Batman pode ser tão insano quanto o Coringa e termina aí. E pro universo do DC também terminava ali, porque muitas histórias dão continuidade aos acontecimentos daquela HQ. Mas é o que você acha, deixa a sua interpretação do final dessa HQ aqui nos comentários. E se você curte Star Wars e a HQ, não deixa de assinar o canal pra dar uma de sabichão por aí. Bom, Poligonautas, é isso. O Poligon Pocket vai ficando por aqui. Vocês já sabem, se vocês quiserem mais notícias sobre games, quadrinhos e cinema já sabe de comprar. É só dar uma passada lá na página dos Poligonautas no Facebook. A página dos Poligonautas no Facebook é atualizada toda hora, tudo momento, todo instante. Bom, galera, é isso. Um abraço e hasta!